Ah, espera! Não, eu tô querendo vir pra mim pegar a mãe. Não, eu falo embarcar de lado. É, não embarcar não. Ah, é difícil, né? É, fácil assim não. É, muito mais rápido que eu subi do que eu desengatar. Ih, muito mais rápido. É, muito mais rápido que eu desengatar. Até o cara tá filmando ali. É, muito mais rápido que eu desengatar. 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 É, muito mais rápido que eu desengatar.